Olá, queridos amigos. No capítulo 3 de Naum, o profeta descreve as razões da destruição de Nínive, das quais a crueldade foi a principal delas. Nos monumentos assírios, há muitos exemplos de como os cativos eram esfolados vivos, decapitados, perfurados ou pendurados pelas mãos e pés para que morressem em uma lenta tortura. Essas e outras práticas desumanas mostram a crueldade dessa nação. Em suas inscrições reais, há uma constante alegria pelo número de inimigos mortos, pelas pessoas capturadas por cidades arrasadas e saqueadas, terras devastadas e árvores frutíferas destruídas. A menção à fornicação é uma expressão que simboliza a idolatria. A idolatria foi outra razão para a queda da Assíria. Como a idolatria era extremamente imoral, então dar o nome de fornicação era muito adequado. Por essa razão, Deus castigaria essa nação de forma forte. A destruição de Nínive seria realmente um espetáculo, um exemplo público. Assim, o profeta prediz que Nínive sofreria a desonra e os maus tratos das nações que a subjulgariam com a mesma crueldade com que eles trataram seus semelhantes. É evidente que o ditado que diz que se colhe o que se semeia, se cumpriria. Mais tarde, através de uma pergunta retórica, o profeta não indica que ninguém teria a pena de Nínive, pois merecia ser castigada por todos os seus pecados. As nações mencionadas como Egito, Etiópia e Tebas teriam a mesma sorte de Nínive, ao se distanciar de Deus e pecar desenfreadamente. Assim é quando nos distanciamos de Deus, que é a fonte inesgotável de amor, misericórdia e bênçãos. O poder dessas nações, aparentemente com recursos ilimitados, mesmo aliadas contra Deus, não salvaria do cativeiro futuro, consequência de seu afastamento do verdadeiro Deus. A arqueologia tem mostrado claramente que a profecia foi literalmente cumprida de forma catastrófica. Mesmo que os assírios reunissem exércitos tão numerosos como os gafanhotos, isso não serviria de nada. O profeta Naum se refere ao adormecimento dos pastores. Os líderes de guerra da nação são apresentados como se estivessem dormindo diante de suas responsabilidades ou como se realmente tivessem morrido na batalha e estivessem dormindo o sono da morte. O profeta termina sua mensagem com uma observação de certeza e decisão. A Assíria tinha tido seu tempo de graça, mas agora era inútil prolongar a sua misericórdia. Não é que o amor e a misericórdia de Deus tivessem acabado. É que o ser humano tem recusado continuamente a oportunidade de ser salvo por Deus. Portanto, hoje é o dia oportuno para nos aproximarmos do Senhor, contritos e arrependidos, e assim comprovarmos o amor inesgotável de Deus pelo ser humano. Amigo querido, aceite hoje a salvação do Senhor. Bom, assim terminamos este pequeno livro de Naum, que nos lembra que virão juízos, mas que não precisamos sofrer juízos de destruição, sempre e quando nos aproximemos de Deus em humildade, para usufruirmos da sua graça perdoadora e transformadora. continuemos lendo e estudando a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você e sua família.